Bom dia, já estamos ao vivo, seja muito bem-vindo ao seu Tudo de Bom. Ó, aumenta o som aí, acho que eu tô ouvindo uma música diferente. Será que é? Carnaval? É isso mesmo, tudo de bom, já entrou no clima do carnaval. É só você ver o nosso cenário, já tem máscaras, já tem... Como é que é o nome disso aqui, gente? Eu só sei o nome de confeta e serpentina. Mas isso aqui é uma cortina de cores. Pronto, já dei um nome pra ela. Por quê? Porque a gente está aqui em clima de carnaval. Todo mundo já tá nessa contagem regressiva, né? Tem uma galera que já começou a viajar, tem uma galera que vai começar a viajar na sexta-feira. E pra quem não vai viajar, vai ficar em casa mesmo, Tudo de Bom tá preparando uma coisa bem bacana pra nossa segunda e nossa terça-feira de carnaval. Então fica ligadinha aqui com a gente. E já falando em ficar ligadinha aqui com a gente, você sabe qual é a sua forma de interagir. É indo lá no nosso Instagram, arroba tudo de bom, underline a L. Já tem foto nova. E também no Instagram da TV Ponta Verde, arroba TV Ponta Verde Oficial, que também já tem fotinho nova lá. Agora deixa eu mostrar quem tá aqui comigo. Estão aqui comigo, ortopedista Dr. Rodrigo. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia. E a nossa restylete, ela, Jaque Araújo. Bom dia, Jaque. Bom dia, Áurea. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Hoje a gente vai conversar aqui sobre algumas coisas, já que a gente tá nesse clima de carnaval. Com o Dr. Rodrigo a gente vai conversar assim. Por que você vai pular o carnaval e não sabe qual é o calçado correto para curtir a folia? Então o Dr. Rodrigo Maia vai dar todas as dicas pra gente agora. Deixa eu começar aqui. Dr. Rodrigo, praticamente tem quem já começa a pular na sexta. Então são sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Cinco dias. Isso. A quarta-feira o pessoal já tá descansando, pra quem tá em Salvador não, né? A quarta-feira também é dia de muito bloco por lá. Mas o nosso corpo, principalmente a nossa coluna, como que responde a esses dias de muita folia? O ideal pra pular o carnaval todos esses dias é tá com o calçado bastante confortável e ter momentos de descanso, de intervalos durante essas festas, né? Colocando perninha pra cima, alguma coisa assim? O próprio fato de sentar, de fazer esse movimento aqui no pé, ele ativa a bomba do tríceps da panturrilha, que ele bombeia o sangue pra o membro superior, a parte mais proximal. Isso só, esse fato já melhora bastante a circulação. A circulação, isso que já ajuda. Já ajuda bastante. Você sente dores nesse período, dores leves na lombar ou até mesmo o pescoço, tá? Algum procedimento pode ser feito ali ou só um alongamento já resolve? Geralmente essas dores que ocorrem em festas, por esforço, elas são dores musculares. Certo. Não são dores assim que tem necessidade de fazer uma radiografia, que tem que procurar o médico. A gente sabe que é pelo próprio esforço. E o repouso é a primeira coisa indicada, né? Tanto sentar quanto o ato de deitar-se. Entendi, isso já ajuda bastante, né? Então a gente trouxe uns calçados. Vamos ali, doutor Rodrigo, pra o doutor Rodrigo explicar pra gente. Você pode ir aqui pra trás, por favor? Pra gente mostrar aqui. E aí eu quero agradecer a Kalina Moura, que nos cedeu todos esses sapatos aqui, pra gente poder fazer isso bem na prática, né? Principalmente pra você, mulherada. Porque o homem geralmente já vai de tênis, né, doutor Rodrigo? É, é isso. O homem já vai de tênis, a mulher não, né? Se ela for pro camarote, se ela for no bloco e querem estar todas lindas e maravilhosas, e aí esquecem do conforto, né? Isso, é muito priorizado hoje em dia a beleza em relação ao conforto. Isso. E levando em consideração que são todos esses dias de carnaval, com os calçados confortáveis no primeiro dia, já vai conseguir ficar com bastante dor e não vai conseguir pular o próximo dia de carnaval. O próximo dia, né? E acontecer também de não levar sapato novo, né? Porque você não sabe como que o seu pé vai aderir àquilo pra não dar bolhas, né? Isso, na dúvida do calçado ideal, o ideal é fazer alternância entre os calçados. Certo. Porque você já tem um que já tá acostumado com a forma do seu pé, que já tá pronto com a sua pisada, que tem a pisada pronada e a supinada. E aí tem que estar variando isso daí pra não ficar com essas dures. Desses calçados aqui, o que eu considero pior é esse aqui. Tá vendo? Ele tem um salto, que é mais do que os três centímetros que a gente recomenda. E tem o bico fino, ou seja, ele fica imprensando os dedos. Na frente. Quem tem predisposição a ter joanetes, tem caso na família, pode agravar, diminuir o tempo dessa doença aparecer com esse uso prolongado desse tipo de calçado. Tá, então esse tipo de sandália não é a sandália que você deve ir para o carnaval. Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Não vá com uma sandália assim, ah, mas eu vou ficar no camarote. Querida, quantas horas você vai ficar em pele no camarote? Isso. Né? É complicado. A segunda pior que eu considero é essa daqui. Apesar dela ter um salto maior, que ele é um pouco mais estável do que esse, esse aqui, esqueci de falar, por ele ser bastante fino, o pé fica bastante instável. Então, quando você tem um entosse de tornozelo, é o mais propenso a ter entosse. Certo. Esse aqui, como ele tem um salto mais grosso, ele é que se livra mais do corpo. Certo. Mesmo assim, não é indicado devido à altura do salto dele. A altura, né? Isso. Tá. O melhor de todos seria realmente um tênis, um calçado fechado, que além dele prevenir as dores durante o artículo a carnaval, ele protege também de vidro, que venha a pisar, de pisão de alguém durante... Então, além de melhorar as dores, ele é de maior proteção para os pés. Te dá um conforto e protege. Só que as mulheres geralmente não aceitam, né? E de tênis. Esse tipo de calçado para o carnaval. Para o carnaval. Sapatilha? Sapatilha, ela é desconfortável porque o amortecimento dela é muito pouco. Entendi. Vai ficar o pé pulando, fica praticamente em contato direto com o chão. Entendi. Aí, essa daqui seria menos pior. Isso aqui é uma rasteirinha. Porque ela já tem um acolchoado melhor aqui. Certo. E ela também protege o pé de sair do calçado, mas ainda não protege contra o vidro. Contra o vidro, né? Diferente desse aqui. Então, o ideal para ir pular ao carnaval seria tênis. Seria o tênis. E se você for naquele circuito do bloco mesmo, atrás de outro elétrico, seria até bom que eles tênis utilizados para corrida? Ter amortecedor? Isso. Que é bem maleável. Que é mais tranquilo. Que você vai ter facilidade para subir dessa ladeira também, porque ele é bastante maleável o solado. E aí fica mais fácil. Seria o calçado ideal. Ideal. Mas para quem não abre mão de salto. Certo. Eu recomendo aquela sandália tipo anabela. Que ela é toda, né? Completinha. Que protege atrás. Fica o calcão um pouco elevado, né? Que para quem tem esse palão de calcânio é o que a gente mais recomenda. Seria anabela mesmo, né? Isso. Mas para quem abre mão de salto, seria o calçado fechado. Tipo tênis. Alguma coisa desse tipo. Desse tipo para ficar mais confortável e não prejudicar tanto a coluna, sim. Porque o salto, o pessoal acha bonito, porque quando você está de salto, o seu corpo você tenta compensar. Porque ele coloca você para trás e você tenta ir para frente. Aí dá aquela sensação de bumbum empinado, né? Que o pessoal gosta, acha mais esteticamente. Sabe qual é agora a forma de falar? Bumbum na nuca. Bumbum na nuca, é? É, menino. O povo está agachando pra caramba para ter bumbum na nuca. Essa é a forma agora, se tu correta, doutor Rodrigo. Aí tem que aumentar a lombose de lombar para compensar esse salto, né? Para ele vir para a nuca. Isso. Aí, ó. Aí é com salto. Isso. E não está certo. Não está certo. Por isso que quando termina, está todo mundo lá, ó. Mãozinha nas costas. Ai, que dor. Porque você não sabe o mal que você está fazendo, né? Eu costumo ver muito em festa, assim, de formatura. As mulheres que começam, dêem um trabalho donado para escolher uma sandália para ir para a festa. E ela termina a festa de Havaiana. Casamento também. Então descalça. Ainda tem quem tira e fique descalça. Isso. Então as dicas são essas. Você que vai realmente sair ali no bloco. Seja, né? Homem é como a gente falou. Ele já coloca um tênis mesmo e já está de boa. Meninas, para não ter problema nenhum, vai de tênis. Tem tantos modelinhos de tênis novos hoje que são tão bacanas, tão bonitos e combinam. Vai para o camarote? Então aposte na Anabella, né? Aquela sandália Anabella que vai te deixar bonita, elegante também e não vai prejudicar tanto a sua coluna. Agora, se você não abre mão do salto, aí é com você. É. Porque tem quem não abre a mão mesmo, né? Tipo, eu curto os cinco dias e depois eu descanso. Depois eu cuido da minha coluna. Vai estar no final da semana pro grano ortopedista. É verdade, tá vendo? Mas olha, doutor Rodrigo, obrigada pelas indicações. Claro. Quer deixar mais alguma dica para o pessoal de casa aí nesses dias de folia? É, a dica é que isso aqui é só uma parte dos cuidadosos do carnaval, né? Tem muito mais, né? Tem os pés, tem muito mais do que isso para cuidar, né? A violência está por aí assolando o nosso país. E é saber com quem vai brincar e onde vai brincar o carnaval. É verdade. É uma fecha, gente. Tem que ser em paz. Começa do ato de sair de casa, né? Sai de casa, você não correr, não beber para dirigir. As crianças sempre na cadeirinha para evitar acidente desde a hora que você sai de casa até o retorno de viagem. É verdade. Doutor Rodrigo, muito obrigada. De nada. Um bom descanso no carnaval. Um carnaval para todos. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais, tudo de bom. Não sai daí que é rapidinho. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau.